O que é que aconteceu neste encontro? Eu acho que começámos muito mal, estávamos muito maravosas a pensar que éramos muito inferiores. Estávamos mal, já estávamos mal. Não conseguimos fazer muitos da bola, estavam-se com medo, elas sempre na frente, e estavam-nos a gostar. Depois, no segundo set, começámos a ver que era possível, começámos a estar mais na creda, a deparar um bocadinho mais o jogo, e as coisas tornávamos um bocado mais complicadas para as bailas, foi 7-6, não conseguimos aproveitar essas oportunidades, faz parte, a experiência também conta aqui, e eu acho que foi isso que não chegou. Cátia, acreditas que esta vossa exibição que agarraram-se este encontro, com todos os dentes, digamos assim, passando a expressão, achas que esta exibição poderá dar força às vossas colegas que vão entrar logo a seguir? Eu acho que sim, acho que dá sempre força, acho que é bom que seguimos do jogo e sentir que realmente demos tudo, como a Sofia disse no início, acho que faltou-nos habituar-nos um bocado ao ritmo, porque realmente elas são as clares recuperitas. No segundo set, conseguimos impor um bocadinho mais o nosso jogo, acreditar um bocadinho mais, e acho que isso é um bom indício para as próximas, que é a Pipa e a Catarina, vão entrar e perceber que é possível, é só acreditar. Muito obrigada às duas e boa sorte. Obrigada. Obrigada.